Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Palavra de sabedoria, as prioridades de uma mulher vitoriosa. Provérbio bastante conhecido, que nos fala sobre como as coisas materiais são passageiras, enganosas, a gente não pode medir a mulher pela cor do seu cabelo, pela beleza do seu rosto, nem pelas curvas do seu corpo. Mas a Bíblia está mostrando aqui que a mulher valiosa, valorosa, é aquela que teme ao Senhor, essa sim, ela será admirada, essa sim, ela será louvada. Amado ou amada do Senhor Jesus, nessa breve reflexão nos minutos de sabedoria, eu quero mostrar pra você que uma mulher vitoriosa, uma mulher que confia em Deus, uma mulher que vive aqui na Terra e quer ter bons resultados, resultados positivos em tudo que ela faz, ela precisa entender, eu, você, nós precisamos entender que precisamos colocar algumas prioridades na nossa vida, senão a gente vai se embananar, senão a gente vai se atrapalhar. provérbios 31 e 30, provérbios 31 e 30, está falando sobre a mulher que teme ao Senhor. Então essa mulher que teme, essa mulher vitoriosa, ela tem prioridade na sua vida, e ela sabe muito bem que as prioridades devem ser levadas em consideração e com seriedade. Amado ou amada, você que é mulher, eu sou mulher e eu gosto muito de falar pra mulher, e eu posso falar que eu sou mulher, obviamente, posso falar com muita propriedade, a gente sabe que a gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, não é assim? A gente sabe que a gente consegue balançar o bebê no colo, preparar a refeição pra família, atender o telefone, colocar a mesa, varrer a casa, lavar a louça, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E no final do dia, as mulheres cuidadosas ainda conseguem estar lindas e cheirosas pra receber o marido em casa, pra finalizar o dia com os filhos bem. Então, entenda que a mulher tem habilidades dadas por Deus, e ela consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, já o homem não consegue. Raras exceções de homens que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, chega a ser até engraçado, né? Quando a gente tá falando com um homem, com o nosso esposo, eu fico rindo, porque se ele tá mexendo no celular, ele não consegue responder o que eu tô perguntando. A gente consegue continuar digitando uma mensagem e responder o que ele tá perguntando. A gente consegue tá falando com o filho da gente e ao mesmo tempo tá preparando o almoço e atendendo o telefone, a gente consegue isso pra gente, é algo natural. Até porque a vida nos força isso e ao longo dos tempos a gente desenvolveu essa habilidade, né? Assim, as mulheres trabalham fora, as mulheres cuidam da casa, as mulheres fazem comida. Então, a mulher sabe fazer tudo e consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o homem não, ele tem que tá centrado em uma atividade, se ele quiser fazer aquilo bem. Clarissa, por que você tá falando isso tudo? Porque, amada do Senhor, se a gente que sabe fazer tudo ao mesmo tempo não parar, para meditar no que verdadeiramente é prioridade, a gente vai se atrapalhar na nossa jornada. Você tá me entendendo? Primeiramente, eu preciso saber que é necessário colocar Deus acima de tudo. Clarissa, isso é óbvio, eu sei disso. Quem não sabe disso? Mas deixa eu abrir seu olho aqui, abrir seus olhos, para um clamor de Deus, para você. Deus, escuta o que eu vou dizer para você. Deus, ele não abre mão de ser o seu primeiro amor. E quando você descobrir isso, você não vai começar o seu dia sem ele. Clarissa, eu não entendi bem. Eu vou repetir. Deus, ele não abre mão de ser o seu primeiro amor. De onde você tirou isso, Clarissa? Mateus 22 e 37. O Senhor Jesus disse que é o primeiro mandamento. Amar o Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso aqui é chamado de o primeiro mandamento. Ou seja, eu simplesmente preciso entender que Deus, ele quer ser o meu primeiro amor. Ele quer ser prioridade na minha vida, não porque ele precisa disso, mas porque ele sabe que isso é melhor para mim. E eu preciso entender, sabendo que Deus quer ser o meu primeiro amor, eu preciso colocá-lo em primeiro lugar. Porque esse amor, ele é a base para uma vida cristã abençoada. É a base de uma mulher próspera. Você está entendendo? A mulher, ela precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Reservar esse tempo a sós com Deus, logo cedo, pela manhã. Para começar bem. Eu estou lendo um livro, nesses últimos dias, onde ele fala, ele não fala de oração e não fala de Deus, não. Mas ele fala que aquilo que a gente faz nas primeiras horas do dia, é o que comanda o nosso dia. E mostra através de pesquisas comportamentais. Ou seja, se eu começo o meu dia reclamando, se eu começo o meu dia abusada, se eu começo o meu dia entendendo que eu tenho um bocado de tarefa chata para fazer. Que eu tenho um bocado de bronca para resolver. Se eu começo colocando o pé fora da cama e com a cara feia, abusada. Meu irmão, meu dia vai ser uma porcaria. Mas se eu começo agradecendo a Deus, se eu começo feliz, se eu começo com o sentimento de gratidão, se eu começo meditando na palavra, se eu começo meditando em Deus, se eu começo pedindo a Ele a bênção. O meu dia vai ser completamente diferente. Experimente colocar isso em prática na sua vida. Então eu entendo que Deus, Ele precisa ser primeiro lugar. E quando eu falo em primeiro lugar, eu não estou falando só de um tempo com Deus, mas eu estou falando de um tempo com Deus das primícias. Ou seja, as primeiras horas do meu dia. E você precisa levar isso a sério. As primeiras horas do seu dia precisam ser do Senhor. Se você não colocar isso como prioridade, amado, amada do Senhor Jesus, você não vai conseguir desfrutar do que Deus tem para você. Você está perdendo muitas horas dormindo, viu? Acorde mais cedo. Você acorda de seis, acorda de cinco, dorme uma hora mais cedo. Mas entrega as primícias ao Senhor. Deus antes de tudo. Segunda coisa, que eu preciso aprender para ser uma mulher vitoriosa. A Bíblia precisa estar antes de opiniões. Você, mulher, você precisa entender que a Bíblia é o teu manual de regra, cheio de regras, de fé, cheio de regras, de conduta. Como eu me comporto, como eu falo, como eu penso, como eu devo agir. Tudo está na Bíblia. E eu vejo que aqui na Terra todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer fazer de um jeito. São tantos palpites. Mas eu preciso entender que esta palavra, ela precisa reger a minha vida e eu não posso estar me amoldando ao que o mundo pensa, ao que o mundo fala. A minha família precisa ser resistente aos padrões desse mundo. Então veja, Deus em primeiro lugar. E a Bíblia antes das opiniões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, meu amado, que eu aprendo aqui na palavra de Deus, é que eu preciso tratar com seriedade a minha família. Eu posso até ter um cargo na igreja. Eu posso até ter um ministério para cuidar. Eu posso até ter um círculo de oração para dirigir, ou para cuidar do tesouro, ou para estar no secretariado daquela comissão. Mas nada disso é mais importante do que a minha família. Cultuar a Deus não é mais importante na igreja do que cultuar dentro da minha casa com as minhas filhas e com o meu esposo. A gente precisa entender que o cuidado com a igreja é a extensão do culto na minha casa. Se eu alcançar vida lá fora e eu perder a minha família, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Você está entendendo? Se você ganhar vidas lá fora e perder a sua família, você está cometendo um erro. Então você precisa entender isso, que a sua família é importante, que você tenha uma responsabilidade grande e que você precisa encontrar em Deus meios para conduzir a sua família para Cristo. Você tem crianças? Você sabe que as crianças não sabem se alimentar, não é verdade? Quando elas são bem pequenas. Elas não sabem escolher as melhores comidas e algumas não sabem nem colocar a comida na boca. Quem é responsável por elas? Você. De igual modo, você mãe, você pai sabe que as crianças também não sabem se alimentar espiritualmente. E Deus tem falado fortemente ao meu coração em relação a isso. As crianças, os adolescentes também não sabem se alimentar espiritualmente. E quem é responsável por colocar comida espiritual na boca deles? Eu. Você também. Dentro da tua casa, os teus filhos estão com fome do evangelho, viu? Não pense que porque você leva ele para a escola dominical, não pense que você está ligado a rádio novas de paz dentro da sua casa e que eles estão se alimentando, não. Deus colocou talentos em você. Deus te deu e vai te dar cada dia mais habilidade. Para que você possa alimentar os seus filhos não com feijão e arroz, mas com comida espiritual. E se você tem alimentado pessoas e não tem alimentado os da sua casa, você está cometendo erro. Se eu, Clarissa Técio, alimento ouvintes na rádio novas de paz com a palavra e não sei alimentar a minha Maria Lissa e não sei alimentar a minha Clarinha com esse evangelho, eu estou cometendo um erro muito grave. Se o pastor Júnior Técio alimenta multidões lá na Cabugá, alimenta multidões no Ministério Novas de Paz, alimenta multidões aqui através das ondas sonoras da rádio novas de paz e ele não alimenta as filhas dele com a palavra de Deus, com testemunho. Ele está cometendo um erro gravíssimo. Então, mãe, pai, acorde para a responsabilidade que Deus te deu de alimentar os seus filhos, eu repito, não com feijão e com arroz apenas, mas com a palavra de Deus e o que você tem feito para isso. Você não será uma mulher vitoriosa se você não estiver dedicando tempo de qualidade para transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Você não será uma mulher vencedora, uma mãe que vai se orgulhar posteriormente lá na frente, se hoje você não cavar o poço, se hoje você não plantar sementes, se hoje você não der bom testemunho, se hoje você não buscar em Deus estratégias para incutir essa palavra na mente dos seus filhos. prioridade de uma mulher vitoriosa, Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus antes da opinião das pessoas e a sua família, a sua família. prioridade, amada, prioridade, meu amado. Agora o que eu vejo que é interessante é que se eu não tenho esta palavra em primeiro lugar dentro de mim, como conseguirei eu transbordar para quem está ao meu redor? Talvez você tenha falhado dentro da sua casa para transmitir essa mensagem para o seu esposo que não é crente. Talvez você tenha falhado para transmitir essa mensagem para os seus filhos porque essa palavra não está em você. Como deveria estar? Porque eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Eu só consigo transmitir aquilo que eu tenho e se eu não tiver inundado na palavra de Deus, eu não vou ter nada para dar a seu ninguém. Consuma essa palavra. Coma ela todo dia, o bom é que ela não engorda, você pode comer à vontade. Coma, viva ela. Transmita ela não só com palavras, mas com testemunho que a Bíblia... Porque a palavra, ela convence e o exemplo arrasta. Isso não está na Bíblia não, viu? Mas isso é uma verdade, porque existem princípios bíblicos que a gente pensa que está registrado na Bíblia, mas não está. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você pode viver o tempo todo batendo, 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 dizendo é assim, é assim, é assim, esse teu filho nem aí. Mas no dia que você fizer, ele vai olhar e vai dizer, eita, é verdade, é o que a mamãe disse. Entende? Assuma a sua responsabilidade e diga hoje, Deus, o que eu posso fazer para conduzir a minha família para o Senhor? O que eu posso fazer? O que pode ser mudado dentro da minha casa através de mim? Coloque-se à disposição de Deus. Prioridades de uma mulher vitoriosa. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Todas essas coisas são possíveis de serem organizadas na nossa vida. E eu sei que a partir do momento que você levar com seriedade, com comprometimento, você vai ter resultados surpreendentes. Deus vai ajudar você. Se esforce. Lute pela sua casa. Lute pela sua vida espiritual. Que você vai ser cada dia mais próspera aqui na terra. Mulher de Deus. Que você seja essa mulher que teme ao Senhor. E que você saiba colocar o que é prioridade no lugar certo. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua família. Em nome de Jesus.